salve salve galera br sejam todos bem vindos ao canal na vídeo aula de hoje eu vou tentar uma técnica aqui de transferência de layout no fenolite nós vamos tentar fazer uma PCI no fenolite utilizando transferência a frio de uma impressão aqui feito no papel a4 comum não é não dá nenhum papel especial esse que você imprime em trabalhos de faculdade entre outros eu fiz essa impressão aqui de 10 por 10 esse fenolite aqui é 10 por 10 ele veio errado eu tinha comprado de 10 por 15 que é para fazer outro tipo de transmissor PLL e fontes também esse que veio errado tá mas aí o vendedor deixou de brinde então galera eu vou fazer nesse fenolite aqui 10 por 10 eu já fiz uma transferência frio olha como vocês podem ver 10 por 10 eu fiz uma transferência frio utilizando a cetona que deu certo vocês viram no vídeo mas aqui também 10 por 10 esse layout vai ficar na tela aqui para vocês bem grande uma resolução bem boa para vocês estarem replicando essa parte que é o transmissor verônica isso aqui é uma outra parte do transmissor verônica com PLL display LCD e eu fiz uma adaptação aqui de um estágio de RF aqui é uma etapa de um vat que vai citar um aplicador de RF de até 10 watts e essa parte do circuito aqui é o identificador da saída de RF para ver se ela tem potência de RF no meu caso no meu computador eu deixei ele 10 por 15 e apliquei o ajuste para ele se auto-ajustar então ele ficou 10 por 10 bem certo a medida que eu tinha editado ele vai ficar nessa medida aqui mandei a impressão para uma impressora laser comum como qualquer outra laser eu recomendo a vocês utilizar um toner muito bom eu comprei alguns toners aí na internet paguei barato acho que 102 reais em dois toner cara horrível Toner ruim demais olha ficou falhas aqui ficou falha aqui porque deve ser Toner reaproveitado né eles recalchutam o negócio e vende como novo é uma praga Zica daqui então eu vou tá colocando nessa parte em cima aqui eu vou fazer um teste com gasolina aqui porque me pediram no canal eu já fiz o teste com álcool e foi bem sucedido acetona também eu vou trazer com álcool aqui porque eu fiz somente na prática para mim com álcool eu não fiz com álcool no canal eu vou precisar de um dissipador aqui esse dissipador deve ser bem reto porque eu vou usar ele para pressionar fazer força se você tiver um dissipador já grande aqui que ele pegue toda a área do teu fenolite aqui é bacana porque ele você coloca ele coloca um peso ou você sobe em cima não precisa fazer força coloca vários tijolos um peso bem grande em cima aí ou se você tiver morsa também e tiver alumínio dos dois lados fica show de bola um dos maiores problemas da transferência no ferro quente é que às vezes você vai passar e ele acaba mexendo o papel do layout em cima e acaba marcando às vezes saindo fora fica horrível eu prefiro passar com o ferro ainda mas eu acho que com acetona ficou muito bom vocês viram o resultado eu vou passar uma lixa aqui mil não é mil é dois mil e quinhentos pode ser mil e seiscentos mil e duzentos seiscentos também só para gente tirar essas impurezas aqui galera deixar o fenolite ele bem brilhante aqui para ele poder pegar melhor a tinta o body toner a lembrando que tem um porém eu nunca fiz com gasolina assim me pediram mas eu nunca fiz com gasolina assim é frio é que gasolina ele tem um pouco de lubrificante também nela ela é meio oleosa talvez tenha problema na hora de corroer o fenolite no percoloreto por isso a gente tem que lavar bem depois a trilha caso dê certo lavar bem a placa aqui caso dê certo ok ele pegar bem vou lixar deixar bem lixadinho aqui passar um papel higiênico aqui para tirar os resíduos que ficou nesse pó de cobre que ele fica um pó de cobre aqui ó como vocês podem ver resíduo na lixa então pode ser que ele fica aqui bom depois que eu fiz isso eu vou vim com meu layout aqui se você quiser passar uma fita tal eu recomendo porque daí você não vai ter problemas em ele vai ficar fixo no lugar não vai ficar mexendo eu não vou passar aqui porque última vez que eu passei quando eu fiz com acetona ele começou a desgrudar a fita talvez com o ferro de melhor porque deu ferro quente em cima aqui não vai ter muito problema agora eu vou vir aqui galera eu vou pegar eu vou abrir esse tubo de gasolina é um tubo de cola mas eu coloquei gasolina coloquei gasolina misturado lá não tirei da moto gasolina aditivada então não sei qual é que vai ser o resultado aqui galera pode ver que tá meio verde e eu espero que ele não comece dissolver a tinta não sei se vocês estão conseguindo compreender galera que ele não dissolva olha já começou a dissolver tinta o que a gasolina é muito forte né agora eu vou pegar esse dissipador e vou apertar aqui ok vamos ver o que vai dar qual é que vai ser o resultado desse negócio eu já eu acho que ele já começou a dissolver tudo e olha tão vendo que a tinta começou a sair então galera não vai dar certo desta maneira mesmo mas vamos ver vou pressionar um pouco aqui um pouco mais pessoal e vamos ver como que vai ficar beleza tô achando que não vai dar nada é galera olha aí ó como que ficou como vocês podem ver nada nada é feito né só de olhar vocês já podem ver que a gasolina um solvente muito forte pegou em dissolver a tinta olha dissolveu a tinta com acetona dá certo mas com gasolina não dá certo com álcool dá certo porque eu já fiz algumas vezes só vamos tirar aqui esse layout de cima só para a gente ver como que ficou ok e como vocês podem ver a tinta ela dissolveu e se espalhou pelo papel no layout até que ele ficou meio marcado ali vocês estão vendo pessoal olha até que ele ficou um pouco marcado não ficou aquela coisa nossa minha nossa como que ficou ele ficou marcadinho mas não serve porque se a gente colocar assim essa placa no percloreto vai corroer bom galera não deu certo com gasolina eu vou fazer agora uma transferência com ferro bem rápido aqui galera não vou gravar essa parte porque o intuito era mostrar aqui com gasolina ele não dá certo galera tá não dá certo beleza porque foi um vídeo que me pediram faz favor de fazer tal eu falei ah não vou fazer não é tão difícil só tentar transferir ali beleza então galera olha não deu certo tá pessoal então não perca teu tempo vou fazer uma transferência bem rapidona agora com ferro que é bem na voada e logo eu volto pessoal só preciso ver como que ficou talvez ela já corroída tudo bonitinho beleza como valeu para vocês mesmo que não desse certo fazer com gasolina o traria que o fenolite já com a transferência do layout com o pó de impressora eu fiz ele com ferro quente tá eu coloco na água assim como eu fiz com acetona e vou removendo ele só que daí é mais mais tranquilo porque a gente pode passar a escova bem para tirar o excesso do papel aqui numa boa você pode fazer com outros papéis eu já trouxe vídeos aqui mostrando infinidades eu acho de papéis que os melhores papéis que você pode fazer então eu já falei sobre papéis aqui se você não quer gastar pagar caro em papéis específicos para esse tipo de transferência você pode fazer com papel comum papel desse que você usa no dia a dia aí para imprimir os trabalhos de faculdade imprimir as atividades das crianças que desse caderno aí que você utiliza mesmo só que tem que ser branco né porque as linhas do caderno aí pode atrapalhar a transferência agora eu vou fazer uma alça aqui para eu tá pescando esse fenolite uma alça de durex desse largo aqui eu gosto de deixar o fenolite flutuando por cima do percloreto se você quiser afundar beleza só que daí evita ficar sujando muito pois eu só ergo vou vendo como que tá ficando a corrosão como essa impressão ela tinha defeitos aqui alguns efeitos e esse defeito foi repassado também na placa então vou ter que passar a caneta aqui em alguns lugares eu não quis desperdiçar o papel porque tava para transferir daí é chato né um paguei o papel apaguei a tinta impressora e você perdeu então tá aí galera fica um pouco mais feio mas certinho dá para gente fazer da mesma forma agora vamos colocar no percloreto aí para ver como ficar o final do serviço ok vou adicionar agora o percloreto um recipiente de plástico tem que ser plástico galera não pode utilizar outro tipo de de recipiente ok eu já ensinei vocês fazer o ácido para para corrosão utilizando vinagre acetona de cabelo também que você consegue ter um resultado bom mas é só que ele demora mais e você acaba corroendo praticamente a placa toda acaba a trilha acaba ficando fina agora eu vou colocar dentro do recipiente deixei esse percloreto esquentando no sol que é para acelerar a reação lembrando pessoal embora esse aqui não seja tão corrosivo assim para as mãos não seja tão tóxico quanto outros ácidos você tem que tomar cuidado guardar longe de crianças crianças não alcance aí quer dizer fora do alcance das crianças tá agora eu vou colocar essa plaquinha aqui dentro ela assim com a trilha virada para baixo você dá uma mexida que é para remover as bolhas as bolinhas de ar olha vocês já conseguem ver aqui que ele já começa a ter uma reação química vocês conseguem ver que já tá com ruim daqui eu vou deixar agora aqui como ele tá frio esse meu percloreto quer dizer bem mais frio do que se eu fosse preparar ele agora é o em pó e acrescentar água então pode ser uma coisa que ele demora um pouco ok com acetona dá certo álcool mas tem que ser álcool de carro então não se engane que álcool desses álcool da ilha e não dá certo tem que ser álcool de carro aquele bem forte e gasolina não dá certo não tentei com thinner ainda mas provavelmente ele vai pegar e vai dissolver a tinta da impressora nós sempre trazemos algumas dicas porque se desse para fazer com gasolina frio seria muito mais prático porque gasolina a gente tem na casa aí com facilidade a gente compra com facilidade tira da moto tira do carro álcool também dá certo então álcool dá para fazer eu vou trazer no próximo vídeo porque eu não tenho álcool de carro aqui à disposição galera tá o meu até acabou ali que uso na churrasqueira então pessoal logo retorno para a gente ver como que ficou essa plaquinha que o efeito no ferro quente ok voltando com a placa já corroída como vocês podem ver eu vou até aproximar melhor que vocês já deu uma lavada nela dessa vez eu acho que corroeu mais não é tão interessante quando corrói demais porque ele deixou mais fina trilha isso é comum quando você faz em transferência térmica com folha de papel e tinta impressora o bacana usar a máscara aqui porque você não perde espessura do cobre aqui ele corrói por trás ele fica tudo comidinho aqui galera olha então dá para a gente ter uma boa noção de que a gente perde espessura aqui não chegou a estragar a placa ficou muito boa aliás ficou muito boa aqui nessa parte aqui dessas trilhas que geralmente a gente é bem chato de tá fazendo ele ficou um espaço tec bom aqui mas atriz ficou eu achei que ficou fina você começa a soldar e começa a levantar essa trilha mas é isso aí galera não ficou de todo ruim não dá para para a gente montar mas pegando ela meio de perfil que dá para a gente ver aqui ele deu uma corroída melhor agora vamos passar o bombril aqui para tirar o excesso para gente ver quando o percloreto ali tá quente ele corrói muito mais rápido aonde é para corroer aqui nos vamos gente entre as trilhas quando ele tá gelado ele demora mais ele acaba corroendo a parte da trilha aqui não ficou tão fino mas só que se deixasse mais tempo ele ia acabar corroendo bastante aonde tinha falha aqui eu tinha passado nessa parte aqui principalmente eu tinha passado base de unha na parte daí ele não acabou perdendo aquela parte da trilha só que eu esqueci de passar aqui aqui ele deu uma comida aqui no cobre mas ficou bom galera ficou bem bom o segredo de tá soldando fazendo esses circuitos aqui quando ele fica pequeno essa placa na verdade tem que ser 15 15 por 10 ele fica mais largo só que o segredo para estar soldando essas trilhas mais finas aqui galera para não estar estourando essas trilhas por exemplo pelo calor excessivo é fazer com ferro de 30 watts 35 watts com a ponta bem fina um estanho bem fino porque daí você não acaba comprometendo como vai componentes com os terminais são bem bem finos bem delicados então dá para a gente fazer com ferro mais mais frio já se tacar um ferro de 40 watts em diante ah daí você acaba com a trilha mas ficou joia galera uma tentativa de fazer pci's com gasolina não deu certo tá mas eu falei que iria fazer ela do mesmo jeito aí ó ficou show de bola nós vimos esse vídeo de fazer transferência de layouts impressos na impressora a laser com toner não foi eficaz o nosso toner ele acabou dissolvendo na gasolina então não dá certo a transferência térmica frio com gasolina portanto não utilize gasolina para transferência frio use acetona álcool ou até mesmo o ferro quente se você quiser fazer de formas profissionais tem uns kits na internet aí que vão te agradar bastante ok se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos vídeos novos compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal crescendo esqueça de deixar aquele fantástico like até mais galera br tchau tchau tchau